Alô galera do meu canal, se você não é inscrito, se inscreva e deixe o like. Agora nós vamos cantar uma música que se chama Envolvimento de MC Loma. Envolvimento de Pérez, eu ensino a você. Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar seto, 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 seto. Cinco de bacana, seto, 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 seto e cinco de bacana. E eu preciso observar e tu vai nos Therefore, tu vai setar, tu vai setám. Tu vai setar, tu vai setámie. Vai descer, vai descer, vai subir e enrolar Descer, vai subir e enrolar Esse dia checo é de fome